Djeto, 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 djeto Que diferencia a moleque na chave De Juju no sozão é destaque Mas pancada é o grave na nave Na nifeitada até peripaque O ronco do motor te assustou De longe Zé Polvinho ganhou Na quebrada até comentou Johnny 7P tá causando terror Só de rolê, só de rolê Moleque chave vive de viagem Não pensa que é boy Com a nifeita de nave Na pista sentido baixada Ninguém pega nóis Só com o olhar de conquista eu te ganho Te levo pro ar em Sou maloqueiro, menor magnata Tira de giro que elas vem Então vem Style chave, nota que vai Nota que vem De conversível black Sem estresse, tranquilo e zen Pensa que é boy Ladrão ou filhinho de papai Sou maloqueiro e te provei Que eu posso mais Style chave, nota que vai Nota que vem De conversível black Sem estresse, tranquilo e zen Pensa que é boy Ladrão ou filhinho de papai Sou maloqueiro e te provei Sou maloqueiro e te provei Que eu posso mais Figaro magnata Que só sai pra curtir Um baile do bom Chama o parceiro, anifeta Fecha o camarote Estoura o chandão Moleque estiloso, charmoso Que diferencia Do jeito de andar Final de noite Final de noite, resumo o consumo Cinco bandidos, olha só como tá Nota que vai Nota que vem Jamais que vou desmerecer alguém Quer ser mais chave Só se me clonar Tu faz de tudo para me igualar Style chave, nota que vai Nota que vem De conversível black Sem estresse, tranquilo e zen Pensa que é boy Ladrão ou filhinho de papai Sou maloqueiro e te provei Que eu posso mais Style chave, nota que vai Nota que vem De conversível black Sem estresse, tranquilo e zen Pensa que é boy Ladrão ou filhinho de papai Sou maloqueiro e te provei Que eu posso mais DJ Bobinho Moleque sabe hoje Tchau Rassassassassid e cazoc kunk ponto net Que as piranha se derrete Anderson 60 E o MK Tá fechadão aí moleque Amém.